Item número 2, processo 48.500.0026.95.2018.97, trata-se do reajuste tarifário anual de 2018 da hidroelétrica Panambi S.A. Hidropan, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018. O relator é diretor Sandoval de Aralujo Feitosa Neto. Bom dia, senhores. A hidroelétrica Panambi S.A. Hidropan é concessionária de serviços público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 18.300 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 44,5 milhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da Hidropan foram, em média, reajustadas 12,85%, conforme consta da resolução homologatória 2.268, de 2017. A superintendência de gestão tarifária SGT, por meio da nota técnica 161, de 12 de julho de 2018, consolidou o cálculo do reajuste do ano de 2018 da Hidropan. Em 12 de julho de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Hidropan, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652-ANEL de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET, procedimentos de regulação tarifária. Em 12 de junho de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Os itens de 1 a 4 tratam de processos de reajuste tarifários, estando todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual de 2018 da Hidropan conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,63%, sendo 12,36% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 9,68% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. O efeito médio de 10,63% decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 6,65%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, levando a um aumento de 2,65% no atual reajuste. E 3, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de 1,33%. No gráfico abaixo, é representado todos os efeitos para o consumidor, por componente. Na tabela 2, são apresentados os itens de custo que conduziram ao efeito médio de 10,63%. Os custos da parcela A contribuíram para o efeito médio em 6,54% pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais corresponde a um efeito médio tarifário de 3,01%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE-uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme resolução homologatória de 19 de dezembro de 2017, que contribuiu para um aumento do efeito médio de 1,51%. Os custos de transmissão impactaram o efeito médio negativamente em 2,19%. O custo de compra de energia impactou o reajuste em 5,54%. Destaca-se que tal impacto se deu em função do aumento das tarifas de energia da supridora Rio Grande de Energia RGE. Nesse ponto, senhores diretores, é importante destacar que os custos de compra de energia elétrica para a Hidropan foram considerados aqueles advindos do atual contrato de suprimento de energia firmado com a RGE. Faz-se necessário tal procedimento porque a Hidropan recusou-se a assinar os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CC-EAR, relativos ao 20º leilão de energia nova de 2014, leilão A-5, cujo início de suprimento está previsto para 1º de janeiro de 2019. Esse assunto encontra-se em análise pela diretoria da ANEL em processo administrativo específico. Esse processo, apenas para fazer um esclarecimento, ele havia sido distribuído originalmente ao diretor Rave Barros, com o término do mandato do diretor, ele foi redistribuído ao diretor Tiago Barros Corrêa. Fizemos uma reunião com a empresa hidrelétrica Panambi, semana passada, atendemos o representante da empresa que está aqui presente, o doutor Serrão, e os demais representantes da empresa. E sobre esse aspecto especificamente, deve ser feito um tratamento à parte do processo, no que se refere ao processo tarifário, nós estamos encaminhando aqui com esse, dessa forma, considerando os custos de suprimento diretamente da RGE. Os custos da parcela B impactaram em 0,11% o efeito médio a ser percebido pelos consumidores nesse reajuste. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre julho de 2017 e junho de 2018, do índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA, de 4,39%, subtraída do fator X, de 4,29%. No cálculo do fator X, foi considerado o componente T definido na última revisão tarifária da Hidropan, de 2,03%. Já o valor dos componentes PD e Q do fator X, aplicados na atualização da parcela B, calculados conforme metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET, foram, respectivamente, de 1,71% e 0,55%. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de consumo na composição da receita da distribuidora, sem e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento de encargos setoriais. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação de variação de valores de itens de parcela A, CVA em processamento de energia, com impacto de 3,33%, e a CVA em processamento de transporte, com impacto de 0,99%. O gráfico 4 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 11 anos, 60,95%, abaixo do IGPM acumulado no mesmo período, que acumulou o total de 70,39%, e do IPCA 70,63%. Ou seja, a variação da tarifa nos últimos anos, ela se situa em média 10% abaixo dos dois principais índices econômicos, o IGPM e o IPCA. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE a Hidropam, em relação às competências entre julho de 2018 a junho de 2019, é de R$ 216.102. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre julho de 2017 a junho de 2018. Encaminhando aqui para a decisão, diante do exposto e da análise do que consta nos autos do processo, 48.500.00.3906, voto por emitir, na forma da minuta anexa, resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Hidropam, Hidrelétrica Panambi, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,63%. Destes, 12,36% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,68% para os consumidores conectados em baixa tensão. Voto ainda por fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD e as tarifas da energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Hidropam. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos dos serviços de sistema e do encargo de energia de reserva. E, por fim, homologar em R$ 216.102,00, o valor mensal da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Hidropam, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por emitir a resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Hidropam a vigorar a partir de 22 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,63%, sendo 12,36% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,68% para os consumidores conectados em baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de um sistema de distribuição, turde as tarifas de energia elétrica, até aplicável aos consumidores e usuários da Hidropam, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva e homologar em R$ 216.102,33 o valor mensal da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CE, a Hidropam, de modo a custear os descontos resturados da estrutura tarifária. Bem, senhoras e senhores, eu informo que a reunião precisará ser suspensa por 10 minutos e retornaremos então em 10 minutos para a leitura do próximo item. Muito obrigado. Obrigado.